Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje vamos reagir ao Reflexo de Narciso, mitologia grega. Do Guilherme Annalisa. Cara, continuando nossa queridíssima saga e o Reflexo de Narciso, acho que eu não sei nada sobre. Então vamos ver aqui nesse vídeo, lembrando que a gente está seguindo a ordem da playlist do Guilherme Annalisa, do Mitologia. E esse aqui já é o 15º, 16º, eu não sei. Mas enfim, tem a playlist aí no canal, só vocês entrarem que daí vocês, caso caíram de paraquedas nesse vídeo, podem ver a ordem completa aqui no canal, tá? Lembrando também que esse vídeo foi patrocinado pelo nosso queridíssimo Dark. Cara, o Dark e a Noite são os dois que basicamente patrocinaram inteiro a saga aqui do Guilherme Annalisa. Na verdade, teve um vídeo que foi patrocinado por um outro menino que foi nos comentários, porém não me lembro o nome específico dele, desculpa aí. Mas a gente já fez também, que ele tinha patrocinado o próximo depois do que a Noite tinha patrocinado. E é isso, mano. Eu conheço mais ou menos a história do Narciso, que eu lembro que a gente viu isso no primeiro ano do Ensino Médio, em Filosofia. Bom, eu não lembro nem que eu comi ontem, então realmente não vou lembrar. Então eu lembro de ter lido isso no livro de Filosofia, mas lembro bem por cima, assim. Vamos ver como é que o Guilherme vai explicar, às vezes ele explica uma história diferente, porque tem aí umas histórias meio diferentes, que é contado de um jeito, depois é contado de outro jeito, então vamos ver, né? Então é isso. Antes de começar, eu quero pedir um favorzinho pra você. Olha aqui no meu olho, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Sabe o que acontece? A gente está em busca de pegar um milhão aqui no canal. Mas você pode pensar que é uma meta muito longa. Sim, sim, cara. Realmente, um milhão de inscritos é uma meta muito longa, que pode demorar anos e anos e anos. Mas pra isso acontecer, um dia pelo menos, você tem que apoiar o canal se inscrevendo, tá? Exatamente. Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreva, cara. Tenho certeza que você vai gostar da gente. E se você não gostar, se inscreva também, pra ficar com dó. Assim, se inscreve por dó, por pena, não tem problema, eu não ligo. Só se inscreve pra ajudar a gente, tá? Por favor, gente. Então é isso, vamos lá pro vídeo. Sim, bora. Que eu não sei, acho que nada, literalmente, dessa história. Realmente, não faço ideia. Peraí que meu fone... Meu Jesus amado, bolotou tudo o fone aqui. Bolotou? Bolotou, embolotou. Toma aí, aí, agora foi. Sem mais enrolações, play. Olha, eu sei que amor próprio é importante. É bem importante. Mas tem gente que exagera. Ai, meu Deus. Bom, tem ligação com o narcisismo, né? Então... Exatamente. Então, né? Acho que eu já sei o que esperar. Antes de começar esse mito, é válido contar a história de uma personagem muito importante que participa dele. No caso, uma jovem ninfa das montanhas. Uma garota extrovertida e muito comunicativa que adorava passear pelos vales e florestas. Porém, ela tinha um defeito. Ela era conhecida por falar demais e sempre querer dar a última palavra. O que às vezes incomodava suas amigas. Mas, mesmo assim, elas se davam muito bem. Porque essa ninfa tagarela sempre se esforçava para cuidar das colegas. Então, em certo dia, suas amigas recebem a grandiosa visita de Zeus. Que, mais uma vez, buscava um lazer... Extraconjugal. Ah, Zeus. E elas que estavam acostumadas a se envolver com meros mortais Se sentiram honradas em proporcionar o prazer que o rei do Olimpo procurava. Mas, como já era de se esperar, era a esposa de Zeus, que já tinha sido traída muitas vezes. Meu Deus, mulher, você para! E decidiu discretamente segui-lo de longe. E quando estava quase chegando no local de onde os gemidos da orgia se originavam, ela encontra a nossa faladeira de plantão. Que, dentre suas amigas, foi a única ninfa que se recusou a se envolver com Zeus. E, já conhecendo a fama de raivosa da rainha do Olimpo, ela decidiu proteger as colegas. No caso, da única maneira que ela sabia. Ela foi até ela e começou a puxar papo e falar sem parar. Permitindo que suas amigas ouvissem a conversa e pudessem fugir do local. Então, quando a rainha do Olimpo finalmente consegue encerrar o papo furado da linguaruda, ela encontra apenas um campo deserto onde o bacanal havia ocorrido. Porém, sendo uma deusa muito perspicaz, ela percebeu que tinha sido enganada. Sendo assim, ela voltou em direção à ninfa espertalhona e disse Já que gosta tanto de dar a última palavra, A partir de agora, essa será a única que terá. E, com isso, a ninfa foi amaldiçoada a nunca mais poder iniciar uma conversa, podendo apenas repetir as últimas palavras que lhe fossem ditas. Coitada, mané. A bichinha nem tinha feito nada. E, com isso, a gente pode começar a história principal. Muitos anos antes desse acontecimento, em um reino próximo dali, nascia um garoto chamado Narciso, filho de Liriupe com o deus rio Céfizo. E esse menino, tendo sangue divino, era dotado de uma beleza extraordinária, que desde muito cedo chamava a atenção de todos que o viam, a ponto de que sua mãe chamou o renomado vidente Tiresias para saber o que o destino reservava para seu jovem filho. E, após um breve contato com o garoto, o profeta diz que Narciso teria um futuro de glórias e sucesso. Desde que nunca visse o próprio rosto. Liriupe não entendeu o porquê. Meu Deus. Mas, como os videntes sempre costumavam falar em enigmas, ela decidiu simplesmente acatar. Então, com esse aviso em mente, todas as superfícies metálicas que poderiam gerar algum reflexo foram removidas de sua casa. Aí, os anos foram se passando, e o jovem foi se tornando cada vez mais bonito, atraindo o afeto e desejo de todas as garotas que o viam. E até de alguns caras também. Mas, para o azar de todos os que se interessavam por ele, Narciso era soberbo e cheio de si. Sua personalidade exageradamente orgulhosa conseguiu que ele rejeitasse todos os que tentavam se aproximar, dando a entender que ninguém era digno de sua beleza. Até que, certo dia, passeando por um bosque em um vale da região, ele é avistado pelas Oredes, também conhecidas como Ninfas das Montanhas. Ah, tá. No caso, aquelas que eu mencionei no começo do vídeo. E como já era de se esperar, elas imediatamente se apaixonam por ele. Inclusive, a Estagarela. A Estagarela. Ela adotou um comportamento mais tímido e retraído. Tanto que ela foi a única que não se jogou em cima do Narciso. Ela apenas ficou observando de longe, enquanto suas amigas ofereciam seus corpos a ele. Porém, como já havia acontecido muitas vezes, ele arrogantemente se desprezou o afeto delas. Fazendo com que todos se acostassem aos prantos. E isso chamou a atenção da nossa ninfa observadora, que ao invés de seguir em frente com suas colegas, decidiu continuar acompanhando de longe o passeio do belo jovem. Discretamente, ela foi seguindo e contemplando a graciosidade de seu amado, intensificando ainda mais seus sentimentos. Mas, em determinado momento, ela sem querer pisa em um galho e o barulho chama a atenção de Narciso, que imediatamente se vira e pergunta Tem alguém aqui? E a ninfa, escondida atrás de uma árvore, podendo apenas repetir as últimas palavras, responde Aqui? E isso deixou o jovem muito curioso e preocupado, a ponto dele pedir pra pessoa aparecer de seu esconderijo. E com isso, a ninfa junta toda a coragem que pode encontrar dentro de si e vá em direção ao seu bem-querer. Você tava me seguindo? É, seguindo. E o que você quer? Meu Deus. Ah! Quer? Você. Quer? Quer? Deixa eu adivinhar. Coitada. Ama. Meu Deus. Você já tá ficando bem chata. Já não basta suas coleguinhas, agora você também. Me poupe, minha querida. Eu já tô cansado de gente que nem você. Então sai daqui, sua rachada rorosa. Daí eu ia falar rorosa. A ninfa, após ter seu coração partido, saiu correndo de volta à floresta. Tadinha! A tristeza tomou conta de seu coração. Mas, ao contrário de suas amigas, que transformaram o afeto por Narciso em ódio, ela continuou a amar esse belo jovem inalcançável. E sendo assim, sempre que ele visitava esse vale, ela voltava silenciosamente e segui-lo de longe. Aí mais algum tempo se passa... Stalker. E Narciso continua a rejeitar de maneira insensível todos os que ousavam se achar dignos de sua companhia. Sendo que até suicídios ocorreram por conta de seu desprezo enorme. Meu Deus! Caraca! E já era de se esperar. Todas essas atitudes arrogantes atraíram a revolta daqueles que foram menosprezados por ele. Sendo que muitos começaram a rezar aos deuses pedindo que ele fosse punido por seu comportamento. Mas, apesar de a soberba e a falta de empatia serem características desagradáveis, elas não foram consideradas merecedoras de uma intervenção divina. Sendo então relevadas pelas divindades gregas. Exceto uma. Nêmesis, a deusa da vingança. Que ao observar o comportamento do jovem rapaz, decidiu que ele merecia sentir o mesmo sofrimento que todos os que foram rejeitados por ele. No caso, um amor não correspondido. Então, certo dia, enquanto saía pra caçar no mesmo vale pelo qual sempre passeava, Narciso escuta uma voz do além o chamando. E ele, sendo um jovem curioso e audaz, resolve seguir esse chamado aparentemente divino. E com isso, ele começa uma longa caminhada em direção à voz. Se afastando bastante dos caminhos que costumava seguir. Até que em determinado momento, ele, já com bastante sede, encontra um lago. Algo que nunca tinha visto antes. E a vista da água... Nunca tinha visto um lago. Ah, ele vai ver o reflexo. Porém, esse foi seu maior erro. Pois assim que se aproximou do lago, ele viu ser mais belo que seus olhos... Meu Deus, ele vai se apaixonar por ele mesmo. Mais especificamente, seu próprio reflexo. Nossa senhora. E assim como havia acontecido com todos que viam sua aparência, Narciso se apaixonou. Ele, então, tentou tocar o belo rosto que estava à sua frente. Mas as ondulações da água apenas distorceram o retrato do seu amado. E com isso, o jovem se viu preso às margens do lago, mesmerizado pela sua própria imagem. Os dias, então, foram se passando e ele permaneceu obstinadamente no mesmo local, sentindo seu corpo se debilitar e sua vida se esvair. Enquanto isso, a ninfa apaixonada caminhava pela floresta procurando o dono de seu coração. E, eventualmente, ela encontra, avistou à beira do lago, seu corpo caído e imóvel. Meu Deus. Ela, então, foi correndo em direção a seu amado e o tomou em seus braços, rezando para que ainda estivesse vivo. E, para a felicidade dela, eles estavam. Então Narciso lentamente abriu seus olhos e viu o rosto da ninfa que com todo o carinho do mundo o segurava. A única que, mesmo tendo sido desprezada por ele, nunca lhe desejou nenhum mal. Pelo contrário, continuou a amá-lo incondicionalmente, dando a Narciso a chance que ele precisava para provar aos deuses que ele era capaz de expressar afeto por alguém além dele mesmo, de se redimir e começar a vida nova. Mas, ao invés disso, ele virou sua cabeça em direção ao lago, olhou para seu próprio reflexo e, com suas últimas forças, disse Por que tinhas que ser tão belo? Eu te amei em vão. E, assim, o último suspiro de Narciso se vai. Meu Deus. E a ninfa, olhando aos prantos o rosto de seu falecido amor, diz as únicas palavras que lhe eram permitidas dizer. Por que tinhas que ser tão belo? Eu te amei em vão. E, com isso, sua vontade de viver desapareceu. Ela permaneceu junto de seu amado e definhou até o ponto que a única coisa que restou foi sua voz ressoando pelos vales e montanhas. O nome dessa ninfa era Eco. Eco. O último som que se repete. Caraca, mané. Que da hora. Ô, louco. Depois disso, Afrodite, sendo a deusa da beleza, achou que um homem tão belo como ele não merecia ser esquecido. E, por isso, no local onde faleceu, ela fez brotar uma flor que até então não existia. Ah, o Narciso. Comumente nascendo nas margens de lagos e rios e que, por ter seu eixo inclinado para baixo, aparenta estar olhando o próprio reflexo. Essa flor é conhecida por nós como Narciso. E, para concluir, existem versões que dizem que, por sua soberba e falta de empatia, Narciso foi condenado por Hades a permanecer às margens do Stige, o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, fadado a olhar o seu próprio reflexo inalcançável por toda a eternidade. Meu Deus, coitado. Agora, por último, uma curiosidade. Esse mito seria uma inspiração para o conceito psicológico do narcisismo, que é uma tendência do indivíduo de alimentar uma admiração excessiva por si mesmo. Sendo que, no caso do protagonista dessa história, acabou trazendo a ruína não só para ele, mas também para a ninfa Eco, que, diga-se de passagem, teve uma trajetória bem trágica. Ela já começou a história tomando uma maldição da era, mostrando mais uma vez que, se Zeus soubesse ficar com o zíper fechado, muitas desgraças poderiam ter sido evitadas. Sim. E muitos bastardos também, convenhamos. É. Ah, e falando nos bastardos de Zeus, não chegaram a se tornar deuses do Olimpo. Uma história conjunturada do Olimpo. Até mais. E aí, pessoal? O Deus do Sol. Apolo Helio. Helio. Cara... Na versão que eu vi, ele ia olhar o próprio reflexo e se afogava e morria afogado. Ah, meu Deus do céu. Mas... Eu tinha visto essa versão dele definhar lá até morrer também. E era bem por cima mesmo. O Guilherme explica muito melhor que o livro de filosofia. Eu nunca... Eu nunca tinha visto nada dessa história e achei daora e triste e... Enfim. E eu não tinha ninfa também, coitada. Cara, e ela literalmente é o Eco, né? Eco. Faz sentido. Faz sentido. Para! Enfim, rapazes, espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixe seu like aí, se inscreva, ative o sino e deixe de comentário também. Lembrando que esse vídeo aqui do Apolo Helio sai amanhã aqui no canal, tá? Isso aí. Amanhã é provavelmente o primeiro vídeo do dia, então fiquem espertos aí, tá? É isso, tamo junto. E bye. E tchau.